Gente, estamos aqui com o sonho do Cristianismo. O que é o meu dia hoje é? Jesus, meu nome é Cristo, eu e você. Jesus é o nosso Salvador que me deu na cruz para mim e você. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Isso é escrito lá na passagem da Bíblia. Que a Bíblia é o nosso mapa espiritual e é o nosso mapa da vida eterna. E todo mundo quer ir para o céu, né? Todos querem a salvação. Ninguém quer o inferno. Deus não criou o inferno, não é para nós. O inferno é para o diabo e seus anjos. Só que o céu é o nosso lugar. Às vezes a gente pode ser falho, mas o céu é o nosso lugar. A gente pode ser diferente dos outros, mas o céu é o nosso lugar. A gente pode pecar, mas qualquer coisa. O céu é o nosso lugar. O inferno foi feito pelo diabo e seus anjos. E Cristianismo é uma pessoa que fala de Deus, o amor de Cristo e a salvação. E duas palavras que um dia a salvação de Cristo irá nos buscar. Então, gente, obrigado por assistir esse vídeo sobre Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.